Imagine ter em casa uma boneca com a nossa cara, ou então parecida com um ator ou cantor de quem somos fãs. Criativo, um artista plástico de Natal no Rio Grande do Norte, começou a comprar bonecos e mudar os penteados e roupas dos brinquedos para transformá-los em celebridades. E formou uma coleção e tanto. Palco lotado de estrelas, celebridades de várias gerações, nacionais e internacionais, eternizadas em forma de bonecos, que são transformados em esculturas. Quando eu tenho um boneco novo, eu verifico se ele se parece com um artista para poder fazer e caracterizar. Mas acontece também de ter bonecos quebrados. E acabo montando, como é o caso desse aqui, que ele é todo reconstituído, para ficar parecido com o personagem. Todas essas recriações foram idealizadas pelo artista plástico Marcos Baby, que resolveu trazer para perto dele, através dos bonecos, os seus principais ídolos. Eu gostaria muito de ter uma coleção de bonecos importados, como eu vi já em televisão, de artistas que eu gosto. Só que eu descobri que eles eram muito caros, não é fácil encontrar, não tem em todo lugar. E não tinha os que eu queria, como o Pepeu, como o Augusto da Madonna e tal. Então eu pensei assim, pô, eu vou fazer. Para recriar cada personagem, Marcos faz uma extensa pesquisa e sai em busca da matéria-prima para manter a fidelidade dos traços. Alguns detalhes ele mesmo tende a improvisar, como os cabelos das celebridades. Aqui no caso é um choque térmico, eu faço várias trancinhas, coloco na água fervendo e depois na água gelada. E eu queria esse efeito aqui, em tempo da boneca ficar careca, mas eu consigo. Se o artista vende seus bonecos, por enquanto nem pensa nisso. Quer expor seus trabalhos pelo mundo e mostrar para as pessoas que tudo é possível. Passaram a ser os meus ídolos, próximo a mim, que eu não vendo, não faço acordo, não negocio, não tentem me convencer. Eles são meus, são meus ídolos mesmo.